Palma da mão Tchá, 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 tchá Cantar uma música aqui que foi a primeira música do nosso DVD Toca bastante na 105, graças a Deus Obrigado, igreja O nome da música é Degradê Quem souber, casa com a gente aí No clima, no clima, no clima, no clima, no clima, no clima Lê, lê Lê, lê Lê, lê, lê Cario, cario Lê, lê Lê, lê Lê, lê Lê, lê Lê, lê Lê, lê Me ajuda quem souber aí Tô no mesmo lugar Tem as reis das aneãs Ainda tu depois e lá e lá Qualquer hora vai lá Pra anotar Cheio de saudade Cheio de saudade Cheio de bebê Cheio de bebê Não te vê Se colando pelo corredor Tudo fica feio sem você Virado e só qualquer sabor Nosso arco-íris E ganha Tá igual Bota a cor na nossa vida De novo Bota a cor na nossa vida De novo Bota a cor na nossa vida Outra é dor Outra é ferida Eu vou Outra é dor Outra é ferida Entra é vício Fica agora Pra sempre Pra sempre Tá o jeito Palma na mão Palma na mão Palma na mão Palma na mão Tem as reis das aneãs A ideia do mundo Tem as reis das aneãs Tem as reis das aneãs Tem as reis das aneãs Caio da piscina おお Entra é vício Fica agora Pra sempre Pra sempre Por que dá um jeito Tua bambuza Tem as reis das aneãs Palma na mão Palma na mão Palma na mão Luleule playoffs Tô no mesmo lugar Que às vezes é de aliás Ainda não depois Que clareia